Música Fala galera, beleza? Juntamente na penada, trazendo meu vídeo com vocês E hoje o pessoal está realizando mais um videozinho da série O Assassino Invisível, meus parceiros Estamos aqui hoje de L96, agora o nome da arma é L115 Mas aqui é L96, parceiros Você jogou o BFA desde o início Tá ligado que é L96, não sei porque eles trocaram o nome da arma Provavelmente é questão aí de Sei lá, direitos autorais, alguma coisa aí Que eles tiveram que trocar o nome da arma aí Porque era L96 antes Agora tá L115 Meu Deus do céu, que explosão foi essa filhão? Calma J.B. Walson Calma se está indo aqui atrás, ó, dá aquela deitada marota Pá, beleza, bota um beacon, show de bola Já saiu do esquadrão pra jogar stealth Como sempre falo, meu parceiro, sem squad Sem squad, se não é um boneco do teu esquadrão, te spot Hoje a gente tá jogando com a Termalzinha aqui, ó Terça-feira é dia de assassino invisível Pra quem não sabe aí, ó Canal do J.B. Walson Tem uma programação, filhão Programaçãozinha fixa aí Terça-feira, pra quem não sabe, é dia de assassino... Ai! Invisível, velho Calma, J.B. Calma, ah Calma, calma J.B. O cara tá ruimzinho de mirna, hein, galera Calma O carrinho passou aqui agora Beleza, J.B. Ah, o cara lá em cima, já é bom Ai Errou Calma, J.B. Ó, o cara lá em cima também, ó Dois malucos Tá vendo? Se eu tivesse aqui Esse aqui é... Calma Tá difícil, J.B. Calma aí Calma que a gente tá pegando os parâmetros ainda, galera Se esconde, J.B. Dá aquela deitada marota Ou o tranqzinho aqui na frente, aqui, ó Fica ligado, meu parceiro O bagulho aqui é você ser stealth, ó Calma Dá uma conferida aqui, ó Muito bem Eita, pô Tá tremendo tudo, galera Não sei o que tá acontecendo Toma Isso aí, porra Vai pegar bomba não, filhão Vai passar Ai Tem um cara lá atrás lá Ou aquilo lá era o morteiro, né Era o morteiro Vai, galera, vai O que é aquilo ali? Eu acho que esse barulho todo Foi porque derrubaram a ponte, galera Vamos lá, J.B. Foca no stealth, meu querido Foca no stealth Tá deitadinho aqui, ó Só dando aquela conferida Opa Aquilo ali é inimigo Aquilo ali também, ó Calma Dá um Dá um também Ah, que mentira, hein, galera Fala aí Calma, J.B. Foca no stealth, meu querido Isso aqui é o bom de bater a mãozinha, né Qual que delícia Você vê tudo, filhão Ó, o cara lá atrás, lá Ai Aquele maluco vai me ver Acertei Não matou, velho Ai Me atirou Calma Calma, J.B. Não pode dar mole, não, filhão Pode dar mole Ó, acertei Falei 93 de assist Show de bola Pelo menos ele tá morto Eu posso ficar mais tranquilo Calma, J.B. Não preciso mais me preocupar Que ele não vai me matar, né Já tá morto Ó, o cara aqui Não Calma O cara aqui, ó Tranquilo, J.B. Vai olhando tudo, filhão Você olhou, maluco? Dois minhas portões aqui Não tá dando nada, não Calma Estamos com a bomba Tem o passo aqui Acho que é meu mesmo Vambora, J.B. Aproveita que a ponte tá derrubada, meu filho Vai por aqui Ai, calma Tem um cara lá atrás, lá Deixa eu tentar pegar ele Vim no mapa Tá por aqui, assim, ó Nessa direção Calma Ai Sniper Calma Cadê o maluco? Olha, ele tá aqui, ó Ele tá com a Com o flash da DICE, velho Quer saber? Quer saber, galera Meteu o pé E mergulha, meu filho Olha que coisa linda Meu Deus do céu, velho Battlefield é Battlefield, né, galera Battlefield esculacha Vamos ser sinceros, né Esse jogo aqui Ele esculacha, velho Pelo amor de Deus Olha isso, mano Que jogo que você consegue fazer isso? Ai Só no Battlefield não arma, né Dois jogos aí Esculacha Tira essa porra desse Mave Se não o cara te acha Daqui a pouco aí Você não entende o porquê Tá espotadão e nem sabe Ó, ó Não Não deu pra tirar não Não deu tempo Calma Vai dar, vai dar Vai dar, vai dar tudo certo Ó, deixa ele parar Tranquilo Vai embora Nasceu um boneco com coelho E já acertei logo Já vai Já nasceu ralfado Ó Calma Vai embora, moleque Vai embora Não vem pra cá, não Ai, velho Me espotou, mano Ah, não Aquilo é um PLD, velho PLD, não É como o nome? Como o nome daquela bagaça lá Que eu esqueci? É Sou flã, sou flã Calma, estou bem Calma que o maluco já tá ralfado lá, ó Já tá ligado nisso Vai espotando, vai espotando eles Mantenha lá, mantém Mantenha o stealth, meu filho Calma Hoje eu vou trazer pra vocês também sem corte, hein Gameplayzinho sem corte também, hein Calma Dança invisível Ó, ó, ó Calma Tem que ter paciência, velho Ó, os caras tão avançando legal, hein Eu tô espotando, mas ninguém tá matando, não Por causa de olho, ó Mais um, ó Espotaram também Spotted Para, meu querido Para que é nóis Ai, errou, gente Tá vendo? Calma Tirei muito alto Calma Ó, 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 ó Galera Esse aqui vai cair Só espera Entra aí no carro Não vai entrar, não? Calma Paciência Acertei Não matou Ó, tá vendo? Falei que tinha acertado? 98 de assist, ó Tá tranquilo Já ajuda do caralho Se você tá 98 de assist No maluco, velho Calma Ó Eu tenho um pau aqui já Fica tranquilo Deixa eu ver Fica tranquilo Tá numa posição bacana Beleza Agora a gente vai dar uma avançadinha, galera Dá uma pequena avançada Obliteration é foda, filhão Trazendo, aliás Pra quem não percebeu Isso aqui é o modo Obliteration, né? Pra dar uma variada Sempre trazendo pra vocês Colossos aí Essas coisas aí Pra dar uma variada Obliterationzinho, né? Modo jogo pouco jogado aí Mas até que ultimamente Eu tenho achado bastante Servidor de Obliteration É bem bacana, velho Ó Vamos também Muita paciência Tem que ir progredindo aos poucos, velho Quando você quer jogar de stealth, ó Tem que ser aos poucos Tudo tem que ser aos poucos Olha tudo Foca E avança Ó Os malucos lá atrás Seria legal se eu tivesse Com o bico aqui agora Já mergulha logo, ó Dá aquela submergida Estilo arma 3, ó Que foda Meu Deus do céu Muito show, velho Calma Beleza Esse mapa é uma delícia Meu Deus do céu, velho Nunca vi um mapa tão lindo Na minha vida Em toda a série Battlefield Esse Dragon Valley Dragon Valley do Battlefield 4 Meu Deus do céu Esculachou Só isso que eu tenho pra dizer Os caras tão com a mão Ó, ó, ó Que mentira, hein? Que mentira Hoje qual secundária? Nem lembro Vamos ver agora Perna da Maria Hoje eu botei uma secundária Zé porca, pra ser sincero Perna da Maria Cadê o cara? O cara me dibrou, hein, galera Calma Perdi o visual dele Calma aí, Stabee Tem que ter paciência, meu filho Senão vai complicar pro teu lado Calma, dá uma olhada lá Pra aquele lado de lá, ó Beleza Destruiu, destruiu Pacotinho de munição Calma, Stabee Morteirão dos caras aqui Ó, do meu time Dá aquela escondida Beleza Vamos dar mais uma avançada Hoje tá nice Hoje tá legal Hoje tô vivo um tempão Vamos ver como tá, cadê? Nem apareci ainda Tranquilo Matando um pouco Mas nem morri ainda, meu filho É isso aí Esquema do assassino invisível É sobreviver Ó Calma Opa Ah, bico do meu time Beleza Avança Já também é muita paciência Meu querido Se enfia nesses matos aí, ó Ó, meu amigo Que susto, velho Calma Vai, vai na frente Isso aí Muito bem, muito bem Ó, tá tomando bala já, maluco Tá tomando bala Eu vou botar a cara aqui assim, ó Já olhando Não, tanquezão lá Ó, vai me ver essa porra Com certeza Esse maluco vai acabar Ó Acabar fazendo eu ser encontrado Calma Calma, JB Opa Olha lá, ó Toma Aí vocês me perguntam Por que eu uso o termal É pra isso, galera Você tá dentro do mato Aí você pensa Pô, dentro do mato Mal dá pra ver os caras Certo? Certo, correto Ai Nossa, o cara avançou Vai, dei mole Dei mole agora Molinho Realmente Quando você tá dentro do mato Você mal vê o inimigo Porque, porra Você tá ali Oh, muito obrigado Porra, ajudou pra caralho Calma, calma, calma E foi com 100% de life Que me ressuscitou A 60 Vou até voltar aqui Dar uma recuada Porque, ó, ó Tanquezão lá O cara vai sair do tanque Ai Vai me ver Calma, JB Ai, meu Deus Não vê não, vê não Se tivesse termal Eu tô fudido Volto, JB Vai Aqui Boa, 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 boa Ai, meu Deus Quando você Esqueci até o que eu tava falando, galera Perdi Ah, aqui, ó Dentro do mato é isso aqui, ó Você não precisa ter uma Visão 100% do cara Você viu um bagulhinhozinho Branco, mano Na tua mira Atira Ó Esse cara aqui até que dá pra ver bem Vocês estão vendo que eu tô vendo ele bem Mas tem vezes que você não vê nada Só vê uma coisinha branca Tipo assim Aqui, ó Isso aqui eu não tô nem vendo o cara Agora eu tô vendo melhor Mas antes Olha lá Calma Perna da maria Não foi uma boa escolha, não Galera Sentindo isso Ai, meu Deus Calma, deixa eu ver Ó Viu uma Ó, negocinho branco, ó Meu Deus do céu Só 30 malucos só, galera Toma, vagabundo Morre de novo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Deis caras, galera O que vai ser primeiro? Você vai de perna da maria Cadê? Calma, deixa eu ver Ah, brinquei, 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 galera Brinquei muito Não tinha por que eu puxar essa perna da maria 9 barra 0 Pra que que eu fui zoar, né? Porra Vou até tirar a perna da maria Não sei nem por... Na verdade eu nem ia jogar com ela, não Botei ela, não sei nem por que Pra ser sincero Não era ela que eu queria Eu queria rasgar o boneco, porra Rasgar o boneco, filhão Pra esse tipo de situação Que eu quero, porra, ficar 100% stealthzão mesmo Sem morrer Tem que ser rasgar o boneco, velho Porque o cara perto de você Qualquer arma que você tiver Qualquer secundária Você passa mal pra matar o cara, porra Marcar o rasgar o boneco, não Porque isso aqui é uma... Não, a secundária Isso aqui é uma primária, meu filho Ó O cara é abusado Ele pegou o morteiro, montou E ficou ali, ó Usando o morteiro, galera Ah, que mentira, hein, galera O cara é abusado Ele ficou na nossa base Usando o morteiro, velho Ó Tem outro ali que eu tenho certeza Ai, calma, sniper Onde é que é de zig-zag, zag-zig? Sniper deve estar por lá, com certeza Naquela direção lá Beleza, JB Agora cadê o maluco que tava aqui? Eu tinha visto outro maluco Calma, ai É morteiro, beleza Tinha visto outro cara aqui Eu só tenho que encontrar ele Deve estar ali pra trás, ali, ó Calma, tá tranquilo, JB Foca Opa, cara aqui embaixo Deixa esse cara aqui embaixo Vai morrer pro meu amigo Que certeza, ó Inimigo lá Vara o maluco lá, ó Isso aqui é um cara? É um cara É um cara Tá vendo mal? Tô vendo ele Tô vendo só um negócio branco Se mexendo ali no meio da... Da... Ó, acertei Matei Dois teco Negócio branco se mexendo ali No meio da... Do mato Você já sabe o que é um cara Entendeu? Porque a thermal já te... Te dá esse auxílio aí Opa Não, esse aqui era fogo Ó Tá vendo? Ó, olha aqui, ó Esse cara aqui... Deixa eu botar pra vocês verem aqui Visualizando a visualiza... Calma Agora o outro Ah, moleque Jogo muito Meu Deus do céu Joguei muito agora Joguei muito agora, moleque Tem mais? Cara, joguei muito agora, galera Que que é isso, velho? Meu Deus do céu, mano Rapaz, eu joguei muito agora, velho Calma, calma Deixa eu ver Pera que eu tô aqui de volta, moleque Rapaz Que que é isso, velho? Cês viram? Tava no meio da facada? O cara pensou o quê? Não vou atirar, senão eu posso matar meu amigo Pá Não vou atirar agora Pô, eu já terminei de afacar Cês viram que eu já meti um pulão? Caralho, velho Peguei o maluco pelas costas, velho Já meti um pulão pra... Desconsertar ele Depois apareceu outro Por sorte, era suporte? Era assalto? Ah! Que que é isso, velho? Por sorte, era assalto o outro E como? Já larguei o dano nele também Peguei e me curei Mas aí movo pro porra de MdLaw, velho Pô, que sacanagem, velho Porra Mas joguei muito ali agora Meu Deus do céu, velho Porra, deu uma de ninja ali, velho Ninja stealth, velho Pelo amor de Deus, mano Calma Ó, 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 ó Vai que cola, fi O cara tá longe, hein Calma Ó, os tiros foram... Foram bons tiros, mas Já caiu na água assim, ó Mergulhando já Já caiu mergulhando, ó Porque eu não quero... Ai! Você sabia Sabia que tava estermal Realmente Foi o que eu falei lá da última vez O problema do modo obliteration é esse aí, né Tu infelizmente cai e todo mundo já te viu Então Tu quer jogar stealth? Ou tenta nascer num esquadrão Deixa eu ver se tem um esquadrão desse aqui, ó Esse aqui pode ser que tenha bico Que já caiu lá na frente, ó Não, esse aqui não Esse aqui também não Esse aqui tava melhorzinho, mas também não Ou se tem alguém mais avançado Vamos nascer nesse aqui Pronto Tá vendo? E sair do esquadrão Não vou sair não Vou ficar no esquadrão aqui até o final Cinco minutos de partida só Ai não, aqui a posição não tá muito boa não Calma A posição não tá muito boa não Muita treta Calma Muita treta, muita treta Calma Calma, o cachorro tá até pistola aqui, mano Calma, calma, calma Ó, 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 ó Ah, que mentira, velho Acertei pelo menos? Nem sei, acho que não acertei esse maluco não Calma, treta tá arrumada aqui, galera Ó O maluco lá, ó Acertei Esse aí eu acertei Dá pra saber quando você acerta bem Porque você vê uma ação do caralho Toma, vagabundo Toma, filha da puta Calma, eu também Calma Opa, ó o cara aqui, velho O inimigo tá avançando legal, parceiro Você tá achando que tá tranquilo? Quase, quase Foca, a JTB foca Que dá pra você Dar um, meter um stealth Opa Errei Calma Ah, eu jurava que esse cara ia andar um pouquinho, velho Não andou, galera Tá viva essa porra? Tá, nossa, na cabeça de primeira 114 Jogando muito, galera Meu Deus do céu, muito stealth, velho Calma Beleza Nasce quietinho aí Calma Tá escondido no matinho, né? Espota ele, JTB Acertou, né? Não Vamos morrer, vamos morrer agora Vamos ver se ele acertou Acertou não, velho Caramba Espotado Olha o mapa, olha o mapa Olha o mapa, meu querido Vai tomar facada Não, o cara não deu facada Se tivesse facada, eu tentava salvar ele Difícil, difícil Deixa quieto Eu só vou espotar mesmo Tá muito bom Calma Tá espotado E tá espotado E tá espotado Calma, passo Tem uma galerinha aqui perto Galera Calma Tem um assassino invisível aqui assim, ó Calma, JTB Paciência, meu filho Três minutos Você tem três minutos pra fazer tudo aí Calma Beleza Corvercinho de mato aqui Vamos ver se aquele desmaluco lá Como que eles estão Mesmo nível ainda? Mesma coisa? Do lado tá perto Tá perto aqui esse cara Tá longe não, ó Trocando com meus amigos ali, ó Opa, tanque aí fodeu Aí fodeu Aí complicou Opa Esse cara tá muito perto, velho Cadê esse cara? Olha aqui Ah, que mole, velho Porra, eu ia jogar essa granada de fumaça Será que tem gente no meu time aqui de Assault? Eu ia jogar essa fumaça lá do outro lado Mas joguei bem, velho Dezoito parra três Já tá bem o bonecão, ó Fiquei bem stealth aqui, velho Mas infelizmente pra esse lado aqui Tá difícil de avançar Não vou mentir pra vocês, não A fumaça deu até um help aqui, ó Joguei mais uma assim aqui Pra ficar legal Bacana Eu já pego meio que um cover, ó E ao mesmo tempo aqui, ó Dá pra pegar um boneco aqui, ó Tá vendo? Com esse coverzinho mais ou menos Opa Ó o cara com a bomba Quem tá me atirando nem sei Calma, JTB Se mete nessas porra desse Ah, não faz isso não, velho Aí tu vai espotar no ardor, mano Quer atirar no maluco sendo que Calma Olha aí, ó O cara aqui na frente aqui, ó Calma Opa, nas costas Olha isso, galera Fala se isso aqui não é o stealth máximo, meu filho Só fala Meu Deus do céu, mano Que delícia Isso aqui é a raiz do Meu Deus do céu, mano Isso aqui é É o É a Ai Matéria-prima mesmo, meu parceiro Isso aqui é o stealth base, filhão Ó Isso aqui é o stealth base, mano Pelo amor de Deus, velho Como que você tá falando comigo, eu não sei Mas é isso aí, mano Meu Deus do céu É a raiz de tudo, meu filho Caralho Os caras passam do teu lado e não te veem, filho Não te veem, mano Ah É isso que eu gosto no stealth No sniper stealth É isso que eu gosto, velho É jogar assim, nesse estilo Você ficar parado do lado do cara E o cara não te vê, tá ligado? No BF isso não é muito fácil Ainda mais no BF4 Tem essa de termal Essa porra toda aí Agora vamos lá Vamos brincar um pouco mesmo? Tá acabando mesmo? Tá tranquilo Já caí aqui na água aqui Ó, meti um zigue-zaguezão Zague-ziguezão Já caí na água Se o maluco tiver de termal Já caio morrendo já Mas vamos brincar mesmo Já tá acabando a partida Tentar avançar aqui Sem tomar tiro Esse pau eu ainda consigo Fazer umas paradas aqui Mas não é o recomendável, né? Como eu sempre falo aí, ó Caí de paraquedas Quando você tá jogando stealth Jamais, né, filhão? Porque os caras já tiveram tudo E já era Aí, acabou teu stealth Então, realmente não tem como Agora é engraçado que tinha dois malucos Do meu time ali Eles não viram, mas me viram Mas é isso aí Pra avançar legal E espero que vocês tenham curtido esse vídeo, galera Se você gostou, ó Já vai deixando seu like aí Pro mano de Abilson aí Já ajuda demais Vocês sabem disso 40 segundos pra acabar Então eu vou fazendo a finalização Vocês sabem que ajuda muito O like de vocês, o favorito Só de vocês assistirem esse vídeo aí Porra, já é uma grande ajuda Obviamente, cara Já fico muito grato aí, ó Já agradeço de coração mesmo Muito obrigado por ter assistido Por sempre estar acompanhando Os vídeos do JB aí, ó Muito obrigado Por curtir os meus vídeos, cara Mas se quiser dar uma ajudinhazinha a mais aí, ó Deixa seu likezinho aí Seu favorito Que vai ajudar pra caramba Você não tem noção de como que ajuda Eu nunca falo isso, não costumo falar Mas caso você não seja inscrito no canal, né, cara Eu raramente falo isso, né Inscreve aí Pra acompanhar mais vídeos aí, entendeu Desse estilo aí Se tá sendo invisível Essas séries todas aí Raramente eu falo isso Pra o pessoal se inscrever no canal Acho que o pessoal Sabe se inscrever, claro, né Então se o pessoal gostar do meu conteúdo Vai se inscrever Raramente falo Mas de repente a galera Tá assistindo sempre aí Não lembra, né Então não custa nada falar também Se inscreve aí Que esse tipo de vídeo aí Vai tá saindo sempre pra vocês aí Em primeira mão, beleza? E se quiser ser o patrão do JBL Você também pode fazer isso Veja aí na descrição Como você pode fazer Tem o link do Patreon E claro, se quiser montar um PC Meu parceiro Estúdio PC Melhor preço e melhor atendimento Os caras são foda Expressão foda Atendimento é foda Não esqueçam Que se for montar um PC Se vai migrar pro PC Não deixa de conferir Primeiro o site de estúdio de PC Antes de qualquer coisa Meu parceiro Já tá parceria aí com o JBL Já tô em parceria com os caras Há muito tempo Confio no trabalho deles Confiável Tanto o trabalho deles Quanto tudo Infelizmente aí Hoje em dia É difícil você Conseguir um trabalho Vamos dizer assim Nessa área aí De computador De qualidade De verdade Entendeu? É difícil E com preço acessível Eu vou dizer que é o mais barato Porque realmente É meio complicado Essa área de informática aí Então Com certeza aí É complicado Pra quem não vai achar isso Hoje em dia Estúdio de PC Oferece várias opções De parcelamento Várias coisas Que outras empresas Infelizmente aí Não oferecem Então confere lá E é isso Muito obrigado a todos Aquele abraço Ui